Ontem eu tive a oportunidade de conhecer o sociólogo Gessé Souza, autor de Elite do Atraso. Assisti uma palestra dele de uns 30 a 40 minutos, num encontro aqui em Curitiba, onde eu já estou. O Gessé disse o seguinte, a nossa narrativa histórica começa na década de 30, a construção do Brasil moderno. Essa ideia hegemônica sobre o Brasil não foi construída em 1500 através da colonização de Portugal, mas sim um parto moderno do Brasil moderno em 1930, porque o grande poder latifundiário tinha concentrado em São Paulo. A grande elite do Brasil era de São Paulo, onde também havia as indústrias, o nascedor das indústrias. Tinha o poder rural e o poder industrial. Depois esse poder perdeu o político para Getúlio Vargas, que era uma elite menor. Mas acontece que a partir daí a elite, vendo perder o seu poder, começou a se reinventar. Então, perdeu o poder político e aí começou a preparar um plano para se manter no poder. Construiu-se a USP, a Universidade de São Paulo. Os grandes jornais surgiram na época para preservar esse poder do capital da grande elite nacional. E sempre tratou o povo brasileiro como escravo. Getúlio Vargas havia tomado o poder em 1930, e isso era uma ameaça à elite, e montou as bases do seu poder ideológico para sempre dominar a classe média, como acontece hoje. Eu criou o mercado editorial e a USP para manter as suas ideias, a sua interpretação liberal conservadora, porque é necessário moralizar a opressão. Que a classe média, como acontece hoje, não perceba o que está por trás da manipulação. Com o caso da Lava Jato, que é a Farsa Jato, que é totalmente manipulada pela elite. Então, a elite sempre controlou e controla a polícia, a justiça, o orçamento público, tem isenções fiscais, etc, etc. Tudo isso não é por acaso, são os privilégios. Então, essa foi mais ou menos a mensagem que o autor de Elite do Atraso, Gessé Souza, sociólogo Gessé Souza, disse ontem na sua palestra em Curitiba. Theo Lima, esse canal eu vou mudar o nome para Cidadania Fora da Matrix, por favor se inscreva no meu canal.